RTV, sorteio aqui na Artgráfica, olha só que legal, sorteio em 2023 né, um ventilador aqui é o primeiro prêmio, segundo prêmio é uma mochila pré notebook, uma calculadora científica, terceiro prêmio, olha que legal, é o headphone, que legal, quarto prêmio, quinto prêmio, qual é, a garrafa estona aí aqui pra botar água geladinha né, olha o sexto prêmio aqui, que é, que é, que é, que é, que é, que é, uma televisão de 32 polegadas, que legal, que bacana, o sorteio acontecerá ao vivo no Instagram, na Artgráfica, no dia 28 de março de 2023, às 8 horas, a cada 10 reais de compra, você recebe um cupom pra participar da promoção, tá aqui, olha só, cadê, tá ali, olha só que bacana, aqui, você compra 10 reais de mercadoria aqui, quanto mais compra, mais, olha só, mais cupom leva né, Artgráfica aqui, olha só que bacana, tudo, como é que chama, tudo arrumadinho aqui né, você quer fazer aqui, olha só assim, esse pano aqui, quer fazer um teatro, quer fazer uma roupinha aqui, um cenário né, pra festinha infantil, aqui também tem jogos, aqui tem, olha só que bacana né, deixa eu até entrevistar aqui o, cadê o senhor Leonardo, ele tava aqui, ele tava aqui, ele tava aqui, cadê o senhor Leonardo, não, 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 ó, cadê o senhor Leonardo, ó, deixa eu chamar ele aqui, chamar ele aqui, cadê o senhor Leonardo pra convidar aqui o pessoal pra vir aqui pra, cadê o senhor Leonardo pra convidar o pessoal aqui pra, só com o sorteio? Ah, ele tá subindo, tá, era pra convidar o pessoal aqui pro sorteio aqui, ó, vou dizer, dia 28 de março, que legal né, Eric TV é pra você, olha só, sorteio aqui, tá aqui ó, Arte Gráfica, pode chegar, pode comprar, pode juntar o teu cupom aqui né, que legal, Eric TV é pra você, um beijão, amo todos vocês hein, participe aqui ó, 10 reais em compra, você ganha o cupom, Eric TV é pra você, aqui ó, sorteio aqui ó, sorteio aqui, sorteio aí, solteio aqui, solteio aqui, soltei 2023 aqui na Arte Gráfica, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó, a frente aqui ó, Arte Gráfica, aqui na Feira de Um Pago do Domingo, ó, pois é, Eric TV é pra você hein, um beijão para todos vocês.